Boa noite, galerinha do YouTube. Eu estou aqui no meu prédio, no parquinho. Acabei de fazer minha lição do inglês e, bom, eu queria comentar um pouco sobre como vai ser o nosso novo canal. O nome do canal é Sofia e Luana. Ele é feito por mim e pela minha amiga Luana. Nesse canal, a gente vai apresentar muito sobre música e diversão. Agora, eu queria que a minha amiga Luana comentasse um pouquinho de como a gente vai falar sobre isso. Oi, galerinha. Eu sou a Luana, como a minha amiga Sofia já tinha falado, então. A gente está pensando em fazer em um dia que seja de manhã ou depois da hora do almoço, que não seja o horário de pico, para a gente fazer pegadinhas com os outros. E também para a gente fazer divertido no nosso parquinho. Chato. Parquinho chato. Aí a gente está querendo algumas coisas mais legais para fazer. E aí eu espero que nos próximos vídeos ou nesse também, você clique em gostou. E eu queria que vocês dessem ideias no comentário. comentem aí um desafio para a gente ou qualquer coisa para a gente fazer, tá? Eu acho que a minha amiga Sofia quer falar um pouco. Bom, pessoal. Vocês acabaram de falar com a minha amiga Luana. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí. Continuando, a nossa pegadinha vai ser o seguinte. Nós vamos esperar ter o horário de almoço, assim, um pouquinho depois, quando as pessoas estão chegando, que não estão tão cansadas. Nós iremos fazer uma pegadinha que será o seguinte. A pessoa vai estar passando, nós iremos chegar do nada a ela e começar a fazer perguntas. Perguntas totalmente sem sentido, como o que tem no final do arco-íris? Ou o que você mais gosta de fazer? Perguntas, assim, do nada. De um jeito muito estranho, de um jeito de louca. Aí, a gente vai ver a reação dessas pessoas. Da última vez que a gente tentou fazer sem gravar, uma pessoa saiu correndo. Foi muito engraçado. A gente correu atrás dela pelo ral, ela saiu correndo, através das escadas. Gente, foi uma cena muito engraçada. Então, bom, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no link abaixo, que vai estar no meu Facebook. Nosso Facebook, né? E curtam o vídeo, então curtam o vídeo, comentem as suas ideias. Por favor, deem ideias para o nosso canal, porque a gente precisa muito de ideias. Além da pegadinha, assim, se vocês tiverem outra ideia de pegadinha, assim, coisas legais, interessantes, assim. Agora, minha amiga Luana vai falar um pouquinho para vocês sobre o que vocês podem colocar também. Vai. Antes de eu falar o que vocês podem colocar, então, a gente está planejando fazer um vídeo, tipo, da louca do nosso prédio. Tipo, ela é muito louca, vocês não têm ideia. A gente tem várias histórias para contar. E também, eu acho que nosso segundo vídeo vai ser, tipo, do parquinho, como eu já disse, né? Hoje a gente estava fazendo coisa, aí teve o nosso amigo que, tipo, ele ficou entalado nessa balança aqui, ó. Vem ver. Nessa balança de bebê, vem assim. Ele ficou entalado assim, ó. Mas aí eu vou tentar inventar ele. Sei lá, ele ficou meio assim, a balança parada. E aí ele falou, socorro, 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 está doendo mesmo. Aí, tipo, aí, minha amiga disse assim, ajuda, tipo, está doendo. Aí eu não consegui, eu comecei a rir muito. Então, a gente vai fazer coisas assim. A gente vai, tipo, diminuir coisas assim. Mas a gente também vai fazer um outro vídeo da louca. E também eu quero que vocês tenham muitas ideias. Muitas curtidas. E também a gente está precisando de fazer Fluffy Bunny. Aí agora a minha amiga Sofia quer falar mais um pouco. Bom, pessoal, como a minha amiga Luana disse, nós iremos fazer o Funny Bunny. Só que nós não iremos fazer com aqueles mini marshmallows. Nós iremos fazer com aqueles marshmallows grandões. O jogo vai ser o seguinte. Eu e minha amiga vamos sentar em algum lugar, né? A gente vai colocar esses marshmallows na boca. Não pode machigar, não pode engolir. Quem cuspir primeiro, ou quem machigar primeiro, ou quem engolir primeiro, perde o jogo. Bom, então, espero que vocês curtam o nosso vídeo. Comentem as ideias. E eu quero deixar, antes de me despedir sozinha, eu quero dar tchau pra vocês. Uma ótima noite. E agora a minha amiga quer falar um pouquinho da boa noite pra vocês. Então, tchau, tchau, galerinha do YouTube. Espero que vocês se inscrevam, por favor. Nosso primeiro vídeo, eu sei que a gente tá aqui, a gente tá muito chato, assim, mas eu vou tentar fazer no outro vídeo. Muita diversão, tá? Tchau, galerinha do YouTube. Inscrevam-se, comentem o que tem pra mim melhorar e ideias. E curtem. Coloquem em gostou. Valeu. Tchau, galerinha do YouTube. Tchau, tchau, tchau.